Música Cansado de ver merdas por aí, em tudo que é canal do Youtube? Isso é uma cápsula de raios cósmicos. Raios cósmicos. Uau! Mas pra mim era uma coisa óbvia que algo estava acontecendo, porque eu sabia que não era o normal, era algo anormal. Sem saber desse senso de chemtrail. Basta ver, gente. Por isso que eu fico louco. Às vezes as pessoas não acreditam, né? É só olhar, não precisa de prova. Precisa de prova. Certamente que sim. Era um repetilíneo aqui na Terra. Tá lotado de repetilíneo. Pra fazer uma denúncia, pra compartilhar com vocês uma denúncia do que eu tenho sido vítima de tortura psicotrônica. Tem a ver com a redução populacional. Todo mundo morreu. Acabou. Quando a gente entra pro campo dos greys... É só você olhar que tem alguma coisa diferente acontecendo. Se você ficar observando, tenha tempo de ficar observando, aquilo ali se transforma em nuvens depois. Como assim? Não entendi. Estamos em busca de conhecer realmente o formato do planeta em que nós estamos vivendo. Você que tem que acordar, não a gente. Legal! Convite, pessoal. Bom, hoje estamos aqui com um jornalista, ele é radialista, escritor, e ele já esteve em nosso programa. E ele vem pra abordar FEMA, caixões, campos de concentração, essa conspiração da nova ordem mundial. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Eu estou sentindo uma treta! E você sabe que os Illuminati, os senhores do mundo, eles sempre usam argumentos convincentes. Eles comandam o planeta Terra. É! Eu sou vítima de armas psicotrônicas. Já estão atacando o Brasil. São escravos, praticamente, dos reptilianos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Gente, reptilíneo é um jacaré. Mange um jacaré em pé. Não. Químicas que não existem na Terra estão ali. Vários e vários casos comprovados, testados, laboratórios. É a verdade, não minto. É importante que você preste muita atenção a cada detalhe desse vídeo. Porque tem a ver com a eugenia. Eu vi o rabo do lagarto no jacaré no cara. Ele era o puro reptilíneo. Eu quase morri. Os reptilianos, quando eles querem relacionamentos de obsessão com as mulheres humanas, são relacionamentos sexuais. E agora é hora do pega pra capar. Começou! E, pelo jeito, não vai mais parar. Bom, nesse vídeo, eu quero falar com vocês a respeito do planeta Nibiru. Nibiru. Não! Dados através de um cabo, apenas de conexão, para comunicação entre três periféricos diferenciados. Olha que interessante, né? Na Grécia Antiga se falava sobre o poder do Caduceu, ou do Tridente, do Netuno, unificando a comunicação entre três reinos. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Se você nunca ouviu falar em nova ordem mundial, sugiro que você comece a estudar sobre isso. Se você nunca ouviu falar nos Illuminati, sugiro que você passe a estudar sobre isso. Eles são os Illuminati, depois vocês leem sobre isso. Eles não têm compaixão, não têm... Sabe o que nós somos pra eles? Nada! Para a existência da Terra plana, fica difícil conceber a possibilidade de existirem, entre outras coisas, o satélite. Você está falando sério? Ih, rapaz... Pô, esse cara... Então nós podemos ver que a nossa mente, ela já pode ser violada. Bem louco! Ou seja, Vênus está de um lado, o planeta Nibiru está de outro. Então a partir de junho a situação vai se inverter. Nibiru vai estar onde estava Vênus. E Vênus vai estar no lugar onde estava Nibiru. Beleza! Tá sabendo legal! O triângulo com o olho de olhos. E aí? E aí? Só cego não vê, só tolo não enxerga. É... 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 Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Então essas pessoas que fazem essas maldades, existem porque a nossa mente ainda está atraindo isso. Então somos nós que criamos também esse chemtrail. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certamente. Assista ao filme. O que estão pulverizando no mundo? Tá com o quê? Estão pulverizando no mundo. Não! Repetilíneo. O que é repetilíneo, né? Nós temos o cérebro repetilíneo. Eu quero me deter aqui apenas na questão envolvendo telecomunicações e satélites. De satélites eu não entendo. Não. Como você é burro. Um tipo de reiki, né? Estou falando reiki para você associar com alguns símbolos, algumas orações que eu tenho. E imediatamente o chemtrail desapareceu. Imediatamente. Tá? Eu estou falando isso. Eu fiz. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. What? Muitas pessoas duvidam de que isso que o Rubens vem falando, né, de hoje, seja algo verdadeiro. É a verdade, não minto. Conspirações, iluminatis, grandes corporações aí manipulando nossos governantes e destruindo as nações. Seres de luz que estão rindo aí agora. As profecias, o retorno dos mestres, o retorno de Jesus, a era da informação que a gente está agora vivendo nela. Está agora embaixo do nosso nariz. E um bate-papo cabeça sobre tudo isso aqui, toda semana, duas, três vezes por semana. Um bate-papo cabeça sobre todos esses assuntos aqui. Fazendo um bom mix de espiritualidade, alquimia, transformação pessoal. Muito conhecimento, muita informação. Destruindo de vez essa matrix de controle aí. Fazendo a nossa parte pra essa transformação planetária que está aí acontecendo. Guerras, rumores de guerras, manipulações. Informações secretas que foram escondidas aí durante décadas. Algumas durante milênios. E eu aqui, vindo lá da montanha sagrada pra debater esses assuntos com vocês aí que nem uma metralhadora. Levantando mesmo a energia do brasileiro com sede de conhecimento. Claro, a gente vai estar trazendo pra cá. Porque se depender da grande mídia, isso aqui só vai chegar a essas informações daqui a 30, 50 anos. Se chegar, né? Queremos a transformação. Queremos sim essa mudança de paradigma. Que a era de luz seja muito bem-vinda. Seja a sua melhor versão. Seja bem-vindo à família estelar. Acorde agora. Junte-se a nós. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Tô vestido assim porque tá frio demais. Então, hoje eu não consegui criar coragem pra tirar esse gorro. Tá demais o frio. O tema que eu quero trabalhar aqui nesse vídeo é bem delicado. Mas eu quero falar aqui sobre... Não sobre teorias de conspiração. Eu gostaria de falar aqui sobre o comportamento. Como funciona a mente das pessoas que acreditam em teorias de conspiração. Ah, mas quem é você pra falar sobre esse tipo de coisa? É mais um cético? Você não conhece as teorias de conspiração. Você não acredita nelas. Você é só um cético. Então, como que você pode dizer como pensa um conspirador. Um teorista da conspiração. Bom, primeiramente porque eu não sou um cético. Eu já fui um teorista de conspiração nível 110%. Com os meus 18 anos eu entrei nessa onda. Como todos acabam entrando. Pessoas curiosas, pessoas interessadas entram na internet. Quando começou a surgir o boom da internet. Porque eu quando eu tinha 13 anos de idade. Por aí não existia internet de fato. Meu primeiro computador foi um 486. Quer dizer, computador do meu pai, né? Era um 486. Eu cheguei a pegar o MS-DOS. Eu cheguei a jogar Prince. Não sei aqui. Provavelmente ninguém lembra disso. Mas eu cheguei a jogar Prince. Eu não sou tão velho assim. Mas eu vivi algumas coisas mais antigas. E essa história, esse boom da internet veio. Eu era um adolescente. E eu entrei nessa onda de teoria conspiratória também. Eu comecei a assistir vídeos aqui. Vídeos lá. E você vai. Os teus olhos vão enchendo de interesse por aquilo, né? Meu Deus. Então quer dizer que eu estive sendo enganado o tempo todo. Eu estive dentro da Matrix todo esse tempo, né? Estou sendo enganado quanto ao verdadeiro aspecto das coisas. E aí estou sendo manipulado por um sistema... Gaia. Estou sendo manipulado por um sistema que quer me manter sonâmbulo dentro de uma bolha, né? O sistema que está querendo me aprisionar. E eu preciso sair dessa Matrix. Inclusive eu era viciado no filme Matrix. Ainda sou grande fã. Pra mim uma das melhores trilogias que já foram feitas. Um dos melhores filmes que já foram feitos. Matrix. Então já veio aquela metáfora de você tem que sair da Matrix. E você começa a se deslumbrar com tudo isso. Então existe uma nova ordem mundial. Existem as 13 famílias. Os Illuminatis. Que por detrás da maçonaria estão orquestrando aí a redução populacional. Então existem os caixões da Fema. Existem as pedras guia da Georgia. Eles estão colocando flúor na água pra emburrecer a população. Pra deixar você lerdo. Porque o objetivo deles é controlar as grandes massas. Botar um microchip no seu braço. Reduzir a população. Eu vou dar uma comidinha pra Gaia que ela está enchendo o saco. Só um segundo. Aquela coleção de teorias que se junta numa teoria só. Que é a nova ordem mundial. Estamos sendo enganados. E existe o aspecto das chemtrails. O que são os chemtrails? Acho que se você... Inclusive antes veio o Nibiru. Essa história do Nibiru vira um aficionado. Em Anunnakis. Aliens antigos. Você começa a pirar na onda dos aliens antigos. E nos gigantes. E a parte dos gigantes até faz sentido. Agora você começa a pirar na onda dos aliens antigos. Dos Anunnakis. E que nós estamos aí... A Nibiru está chegando. Então eu virei um Nibirunista. Difundir pra todos os meus amigos. A ideia de que o planeta vermelho está chegando. Nós temos que nos preparar. Várias ondas de fim dos tempos. 2012. Que o mundo iria acabar em 2012. Então os meus olhos foram se enchendo de deslumbre. E eu fui adentrando nesse universo das teorias conspiratorias. Aí conheci a teoria das chemtrails. Ou seja, que esses elites globais. Esses governos ocultos. Que nos mantém dentro da Matrix. Eles estão pulverizando aerosóis no céu. E é um dos pontos nodais da teoria da conspiração. De que os iluminatis. De que a elite global. O principal meio pelo qual eles estão alcançando o seu objetivo de reduzir 80% da população. É através da dispersão de aerosóis e venenos na atmosfera para a redução populacional. E para o controle climático. A geoengenharia. O controle. E a guerra climática. A guerra geológica. Então os caras hoje em dia já controlam totalmente o nosso clima. A partir da pulverização dos aerosóis na alta atmosfera. E a ação do ARP sobre esses aerosóis. O ARP seria esse projeto de pesquisa de aurora ativa no Alasca. Aquelas antenas. Meu Deus. Aí você começa a entrar nessa onda também das operações secretas. E bases secretas. A base de Dulce. No Novo México. A área 51. E o projeto ARP no Alasca. E, ou seja, através do ARP, em conjunto com os chemtrails, com as trilhas químicas de aerosóis. Eles conseguem hoje controlar o clima e ainda, de quebra, reduzir a população. Então, eu me interessei muito pela questão das chemtrails. Quando, em 2013, por aí, eu comecei a ver essas trilhas no céu da capital de Santa Catarina. E aquilo foi um choque para mim. Porque era uma confirmação de que as teorias conspiratórias eram reais. Eu vejo na internet os caras falando numa nova ordem mundial que quer reduzir a população do planeta. Através da pulverização de aerosóis. As trilhas químicas. Aí eu olho para o céu da minha cidade e vejo essas trilhas passarem. Coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu achava nunca ter visto antes. Na verdade... Você é boba, é? O que você está meando aí? Não é que eu nunca tinha visto as trilhas. Eu não tinha percebido a existência delas. Bom, aí eu entrei de cabeça na onda das chemtrails e falei Isso é real. Existem laudos, existem cientistas. O mundo todo está falando sobre as trilhas químicas. Então, elas existem de fato e eu estou as vendo no céu. Era um conjunto de informações muito precisas. Ou seja, laudos que mostravam o aumento do alumínio no solo. Documentários extensos sobre o assunto. Peritos que alegavam a questão. Depois até pessoas famosas começaram a alegar que realmente os chemtrails existiam. Então, era um universo tão grande de formações que fundamentavam a teoria que eu comecei a crer que aquilo era real. Até que eu investiguei tanto a coisa que eu comecei a ver que aquilo não era real. De 2013 a 2016, 2015, eu fui estudando, estudando, estudando até um ponto que eu comecei a descobrir a realidade. Eu comecei... Os dados não batiam mais. Eu olhava e falava... Bom, a teoria diz que são trilhas químicas. Mas os fatos que eu analisei, eu comecei a fazer pesquisas de campo, observar de fato a coisa, né? Conversar com pilotos, com mecânicos, fotografar, filmar e registrar a ação desses aviões. E os dados não batiam. Os dados empíricos, ou seja, a investigação em campo, não condizia com a teoria. E eu tentava pegar esses dados empíricos, ou seja, os dados de observação direta da realidade, e eu falava, meu Deus, mas não bate com a teoria, não é possível. Então eu tentava fazer os dados empíricos se moldarem à teoria, em vez de fazer o contrário, que é fazer a teoria condizer com os dados empíricos. Até um ponto que eu fui obrigado a abandonar a teoria das chemtrails totalmente, rever totalmente os meus conceitos, e foi o Bach. Foi o Bach que é quando você acorda realmente da Matrix. Quando você se dá conta de que existe uma Matrix dentro da Matrix, que quando você entra na internet e começa a pirar nesses assuntos todos, ah, agora eu saí da Matrix, você não saiu da Matrix, você entrou numa muito pior, muito pior. E pra sair dessa, aí é que o bicho vai pegar. Mas eu fiquei um mês assim que eu falava, meu Deus, e agora? Eu acreditava. Inclusive, a gente acredita por quê? Porque existem provas, provas, muito sólidas. Danny Winninton apresentando seus laudos de análise de solo e de água. Francis Mangle, peritos dizendo aquilo. Tinha o Ted Gunderson, ex-agente do FBI, que afirmava que as trilhas químicas existiam. Russell Blaylock, era um médico americano famoso que afirma a existência das trilhas. A Christian McGrain, que é uma ex-funcionária do exército americano da aeronáutica, e que também afirmava a existência das trilhas. Então, pô, são tantas pessoas com renome de nível dizendo que isso é real. Eu acreditei que fosse real também. E você olha no céu, você vê as trilhas passando e se tornando aquelas nuvens densas. Eu falei, isso tudo é real. Só que depois de um ponto eu comecei a investigar, investigar, investigar e descobri que não era fato aquilo tudo. E aí que veio o baque. Um mês que eu falava o que eu faço agora, eu continuo fingindo que eu não descobri nada, a teoria continua funcionando, os chemtrails estão aí, a nova ordem bombando, redução populacional. Continuo acreditando nisso tudo ou revejo os meus pontos? Eu fui obrigado a rever tudo, de forma que eu abandonei essa realidade. Eu fui obrigado, não é obrigado, naturalmente, não via mais sentido naquilo. Eu tinha uns oito grupos de chemtrails e redução populacional, nova ordem mundial. E aquilo tudo perdeu completamente o sentido a partir do momento que eu descobri que aquilo não é real. Não estou dizendo que tudo não é real. Eu estou falando da parte das chemtrails. A parte das chemtrails, eu identifiquei o engodo. E aí eu comecei a pensar, o meu interesse mudou. Eu não tinha mais interesse por teorias de conspiração. Eu tinha interesse agora por compreender como que funciona o processo de criação e desenvolvimento de teorias de conspiração. E como que age a mente das pessoas que passam a trabalhar com esses assuntos. Esse passou a ser meu verdadeiro interesse. Eu não queria mais saber sobre crias químicas, nova ordem mundial, iluminados, reptilianos, flor na água, pedras guias da Geórgia, Nibiru, terra plana, terra oca. Não. Não me interessavam mais os temas. Não interessa o tema conspiratório. Interessa saber como que a internet difunde esses assuntos. Como que eles se manifestam. E como que a mente das pessoas trabalha. As pessoas que se interagem com essas teorias. Como que a mente delas opera. O meu foco de estudo foi esse. O processo por detrás da coisa. Não mais a coisa. Não interessa qual a teoria. O que me interessava era compreender o seu funcionamento interno. No geral. Não interessa o tema. Não interessa qual a teoria conspiratória. O que interessa é o processo. E quando você identifica o processo em si. Você começa a identificar mais fácil as teorias conspiratórias. Porque todas elas funcionam. Todas elas tem o mesmo modus operandi. Vamos dizer assim. A forma como elas operam. Todas elas operam através das mesmas bases. Dos mesmos fundamentos. Então passa a ser mais fácil você identificar uma teoria de conspiração. E não só isso. Eu comecei a tentar compreender a mente das pessoas que trabalham com isso. E o resultado disso a gente vai ver agora. Como já está em 18 minutos esse vídeo. Eu vou encerrar ele aqui. E vou de fato entrar no tema. Isso aqui foi uma introdução. Para vocês entenderem. Para a gente colocar aqui os pontos. No próximo vídeo. A parte 2 desse vídeo. Eu vou entrar de fato nesse tema. Eu vou mostrar para vocês o resultado da minha pesquisa. A que conclusões eu cheguei. Inclusive o meu objetivo foi identificar uma patologia específica. Eu queria compreender qual a patologia exata dentro do ramo da psicologia. Que se enquadra nas pessoas que se entretêm por teorias de conspiração. Porque todas elas tem o mesmo perfil. Elas operam da mesma forma. Elas pensam da mesma forma. Seja uma pessoa que crê na vinda de Nibiru. Uma pessoa que crê na nova ordem mundial. Nas trilhas químicas. Na terra plana. Na terra oca. Ou em qualquer outra teoria conspiratória. Difundida pela internet. Como que opera a mente dessas pessoas. Ou seja. Qual a patologia. Será que há uma disfunção. Será que há alguma disfunção psicológica. Característica desse tipo de caso. Ou seja. Pessoas que acreditam em teorias de conspiração. Era esse o meu objetivo. E eu comecei a investigar. E encontrei de fato. Uma patologia psicológica. Que se enquadra. Como uma luva. Se encaixa perfeitamente. Nas pessoas. Que vivem de teorias de conspiração. Que interagem com essas teorias. Que creem nessas teorias. Eu encontrei uma patologia específica. E escrevi até um texto sobre isso. É o que eu vou abordar no próximo vídeo. Irei trazer para vocês. Essa patologia psicológica em específico. Se você já está aqui assistindo. E falando. Cara. E está falando besteira. Porque eu acredito em Nibiru. Porque eu acredito na nova ordem. Se você quer continuar acreditando em tudo isso. Não tem problema. Se você chegou até aqui. Você já é um guerreiro. Se você acha prudente. Não assista o próximo vídeo. Agora. Se você quer sair desse ovo. Se você quer realmente sair da segunda Matrix. Ou seja. De Zion. Porque é aquela coisa. Os caras saíram da Matrix. E entraram em Zion. Se você assistiu o filme Matrix. Você não se deu conta disso. Mas Zion. A cidade dos humanos. Fora da Matrix. Ela também é um sistema. Criado pelas máquinas. Para aqueles que conseguem fugir da Matrix. As máquinas já o inserem. Num segundo sistema de aprisionamento. Que é Zion. Só que disso você não sabia. Então aguarde pelo próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri